Música Pessoa eminente, Gise Ben Plas, Kairala Sanana Guzmão, Encontro o Presidente Câmara Municipal de Lisboa. Encontro o Nebes Sanana Guzmão, Haló o Presidente Carlos Moedasne, Haló e Heloron Rua, Fulam Dezembro, nós estamos acompanhando o Ministro do Planeamento do Desenvolvimento da Economia, Sera Leoa, no Darcefi Gise Ben Plas, Dr. Francis Mustapha Caicai, Secretário-Geral Elder da Costa, no Equipe Gise Ben Plas. Encontro o Nebes Sanana Guzmão, Haló o Presidente Câmara Municipal de Lisboa, o Espírito de Gise Ben Plas, que estabelece a sede European Hub e a Portugal, no colega com o Nebes Sanana Guzmão, o Presidente Câmara Municipal de Lisboa e a luta contra a Covid-19. Não émos e encontro ne, o colega com o Nebes mantém paz na estabilidade. Sanana Guzmão e Equipe C.I.A. Portugal, o Diogo Atividade Lubuquida relaciona a Gise Ben Plas, inclui encontro com o parceria, o Instituto Ciencias Sociales no Política Lisboa, oficializa o Estatuto Gise Ben Plas, no Dar Associate Observer, no lança Gise Ben Plas Women Forum, no Se Lugtan. E ao longo do Fulam Dezembro, Sanana Guzmão e Equipe C.I.A. Arranca C.I.A. Portugal, no Se Lugtan Fali e Timor-Leste, e ao longo do Fulam Dezembro. Equipe Cobertura, G.I.A. Men.